Hora de falar de esporte aqui no Link. Após não ter conquistado no ano passado a vaga individual para a disputa da ginástica rítmica nas Olimpíadas de Paris, a capixaba Giovanna Santos inicia a temporada de 2024 cheia de planos e de olho no futuro. Eu fui conferir de perto como estão os treinos e bati um papo com ela. Vamos ver! A Giovanna treina todos os dias, esforço que a fez chegar longe. A tatuagem no braço mostra a maior conquista, a maior competição que já esteve, as Olimpíadas de Tóquio. A gente já voltou, retornou das férias, dia 15 de janeiro, e estamos treinando. Esse ano a gente montou duas séries novas, o arco e a fita, e tem a série de bola e de massas, né? Que as massas, o ano passado eu estrei no último campeonato, uma série nova. Então a preparação está bem intensa, nosso foco é as competições esse ano. Eu já viajo em abril, final de abril, para a Polônia, início de maio para Portugal, um Grand Prix e uma Copa do Mundo em seguida. Então a gente espera alcançar novos resultados finais e se Deus fizer medalhas. Infelizmente, a Giovanna não conseguiu a tão sonhada vaga para as Olimpíadas de Paris neste ano. Mas agora o foco é outro, Los Angeles 2028. Para chegar no objetivo, ela já treina há algum tempo e já tem competição marcada para maio deste ano. Realizar a competição da melhor forma possível, ser eu mesma dentro de quadra, passar tudo que eu treino aqui com a minha técnica de zela, né? O nosso trabalho, mostrar para o mundo a ginástica do Brasil que está crescendo, né? E trazer muitas medalhas aí para o nosso estado e para o nosso país. No início do ano agora, a gente vai para duas convenções mega importantes, que é da Polônia, né? O Grand Prix lá, que ela foi convidada. E ela vai na Copa do Mundo, de Porto Mal. Porto Mal também. É uma competição muito difícil. Vai ter muitas ginastas de referência mesmo mundial, né? Com duas séries novas para ela, mas ela está focada, está com um pensamento da frente, como sempre. E é isso, vamos se treinar para competir bem, representar bem o nosso estado, né? O nosso país. Para as competições, ela tem treinado bastante e tem até coreografia nova. Esse ano eu peguei um estilo bem desafiador, ainda não posso contar porque é segredo, mas está sendo totalmente fora do meu estilo, vamos dizer assim. Eu gosto de me desafiar, minha técnica também, então a gente está aí nessa busca para mostrar novas ginásticas para o mundo, né? Está crendo bastante, fazendo a parte da academia, que é importante, a parte física, a parte de balé e a parte técnica, né? Que é bem puxada. A Giovana já é conhecida nossa aqui. A gente acompanha a história dessa menina há algum tempo, mas quem acompanha ela desde cedo é a Angelita, a primeira treinadora da menina depois que ela saiu da cidade natal, Pinheiros. A primeira coisa que eu olho na ginasta é o pezinho e o joelhinho. Quando eu vi aquele pezinho alongado, aquele joelhinho alongado, eu falei, essa é para mim, para eu treinar, porque eu gosto assim. Eu prefiro a menininha dura, perna, coluna, mas que tem o pé trabalhado, o joelho trabalhado, que depois eu posso fazer as coisas devagar, de coluna e perna, entendeu? Para mim foi uma emoção muito grande, quando eu vi aquela piquitinha chegando ali. É prazeroso, entendeu? Quando você faz um trabalho de iniciação de base, que você vê que cresceu, chegou onde chegou, começou nas minhas mãos e também passou por outras. Mas eu fui a iniciante, fui onde que eu fiz o testezinho dela, entendeu? Para mim é prazeroso, né? Eu sei onde ela está. Desde lá, ela tem conquistado muito e fica muito feliz a cada pódio. Comecei com cinco anos no interior do estado, em Pinheiros, no projeto social, o projeto Campeões de Futuro. E em 2010, eu vim fazer um teste aqui em Vitória, com a treinadora Angela Tardim. Ela está lá atrás de amarelo, foi minha primeira treinadora. E aqui no estado, né? E aí eu fui me desenvolvendo, conseguindo vários resultados, até alcançar aí o meu maior sonho, que foi participar de uma Olimpíada. A gente sempre deseja boa sorte para os atletas capixabas.